Neste concerto iremos ouvir algumas das aberturas e coros de óperas mais famosos. Teremos ópera italiana, com excertos da Aida, do Nabucco, da Força do Destino, do Trovador, bem como excertos da Madame Butterfly de Puccini e da Cavalaria Rusticana de Mascagni. Teremos também ópera francesa, com a Carmen de Bizet e Dice de Masne, e teremos ainda as danças do Príncipe Igor de Borodin, música portuguesa com Jolibraga Santos, os Carmina Burana, e musicais americanos com obras de Gershwin e Bernstein. Um programa imperdível, desta vez também com a presença do Coro Gulbenkian no Val do Silêncio. Legenda Adriana Zanotto